A Polícia Civil de Caratinga terminou nesta segunda-feira de recolher os materiais periciais do avião que caiu na zona rural da cidade, causando a morte da cantora Marília Mendonça e de mais quatro pessoas. Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Caratinga, Ivan Lopes Salles, um cabo estava enrolado em uma das hélices do avião. Porém, ele disse que não dá para afirmar ainda se esse cabo é o que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. O delegado informou ainda que os destroços da aeronave foram encaminhados ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 9. Já os motores irão para Sorocaba, no interior de São Paulo, ainda sem horário definido. A Polícia Civil informou que ainda não há um prazo para encerrar as apurações de eventual responsabilidade criminal. A empresa dona da aeronave, a PEC Tax Aéreo, foi autorizada a recolher os destroços após o trabalho de perícia da Polícia Civil e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos no local do ocidente, pois todas as evidências iniciais que poderiam ser usadas na investigação já foram retiradas do local.